Eu me agradeço a Deus, eu vou agradecer a esse Deus tão poderoso, né Deus do céu? Se Deus que é o que está presente neste lugar, eu vou agradecer a louvar a nossa oportunidade que a nossa vida nos concedida, graças a Deus, louvar a Deus para o Pastor Lucas, né, cada ouvinte, Pastor, agradecer a essa pessoa, meu irmão, em nome de Jesus, né, estou aqui apresentando o nosso Pastor Julio, graças a Deus, e ele manda um abraço para toda a igreja nesta noite, aleluia, quero estar vendo aqui, graças a Deus, em Salmo 22, que diz a senhora excluiu, adentri-me como me disseram, vamos à casa do Senhor, graças a Deus, né, aleluia, e nesse versículo, né, nós encontramos alegre na presença do Senhor, graças a Deus, porque quando nós estamos na presença do Senhor, é só alegria, é abundância de alegria na casa do Senhor, quando nós nos encontramos na casa do Senhor, e sentimos a presença dEle na nossa vida, quando nos encontramos na casa do Senhor, e sentimos que Ele é um bom do Espírito Santo, é aquele nome verdadeiro, que o corpo arrepia, que nós se alegrem, porque Deus é fiel, porque ele tem que se encontrar na casa do Senhor, com o coração que é contado, com o coração e o olhar humilhado, na presença do Senhor, aleluia, graças a Deus, em nome de Jesus, Ele tem que ir embora, quando nós estamos na casa do Senhor, nós sentimos alegria, aleluia, no coração aberto, no meu Senhor, quando Ele me sinta, que nos faz alegria, é 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 alegria, aleluia, graças a Deus, às vezes pode até ter tristeza neste mundo, mas no céu, é alegria, que nós estamos nesta noite, com foco naquele que reina pra nascer, e se nós estamos aqui nesta noite, é porque o nosso foco é o céu em glória, o nosso foco é buscar a presença, o Altíssimo, aleluia, graças a Deus, e nós Nós encontramos alegre a presença dos seus, a porquê passou a descer, porque um dia ela estava escravizada lá no mundo, escravizada por Satanás, no mundo das trocas do Cristo, mas hoje nós estamos na presença do Maldito. Aleluia e graças a Deus, se não há nada que paga, aleluia. É só o sangue em perfeio, é só o sangue envenenado, na cruz do Calvário, aleluia, graças a Deus. E eu só tenho que agradecer, Senhor, pelo Pelo, porque quando eu vou na casa do Senhor, eu falo, Senhor, me dá força para te adorar de verdade, me dá força, aleluia, para te prostar e antes do Senhor, é verdadeiramente. Eu não quero sonhar com a casa, mas é para agradecer, e eu não vou negar o nome, para pra cantar, aquele filme me reina para sempre. E eu não vou negar o nome, se eu não vou negar, tem muito desculpa. Aleluia e graças a Deus.